Olha só, segura Cavalo Cavalo Cavalo, meio do mundo Vem bem clareou o dia E a gurizada canpeira Já estão preparando as tralhas Pra jogar na boiadeira A revisão das encilhas O umbridão dos mastinos Cepamos rumo ao rodeio Gineteu do voquiquino Cepamos rumo ao rodeio Gineteu do voquiquino Encosta melhor a carreta Tio Pedro pisa no freio Pra não machucar os cavalos O brete tem que ficar no meio Encosta melhor a carreta Tio Pedro pisa no freio Pra não machucar os cavalos O brete tem que ficar no meio Grupo Legião Caúcha O six Tube Foi uma vossa Carnaval Só para a égua dessa, para correr, para vergonha dessa né, para vergonha, para que ela corria. Não aperte não grande, não veja, não veja porque você não apertou não, você não apertou não, deixa atenção. Não, 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 você todo é desse jeito, tem queijo, igual foguinho, igual foguinho, mesmo queijo, queijo igual foguinho. Despeitação! É muito difícil, também. Não, 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 não. Celular, come aí, vocês querem bater, sei lá, pra afastar. Isso vai fazer, né, todo mundo, até quem? Agora vocês já disseram a corrida, aí você vai fazer a pedra dura. Não é que você vai filmar no ano ré. É só pela ideia, você só... Isso aqui nós estamos em casa, com certeza. Rua, bichereme! Rua, bichereme! Rua, bichereme! Rua, bichereme! Rua, bichereme! É o reino do Moral, bichereme! Rua, bichereme! É a forma que a gente vai bater no pão do número de grego. Rua, bichereme! Rua, bichereme! Rua, bichereme! É o que está indo? Sempre que ele te fizer vergonha Que ele te chama de louca Que ele te deixa sozinho Que ele te rasgar a roupa Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Quando eu te ver chorando Eu vou tá dando risada Quando tu me procurar Não vai achar Chamei pra dançar Menina parceira sabe rebolar Essa bandeira você vai gostar Sou todo corpo pra lá e pra cá Chamei pra dançar Menina parceira sabe rebolar Essa bandeira você vai gostar Sou todo corpo pra lá e pra cá Dança pra mim Que eu canto pra você É bem assim Olha na safona Agora quero ver Dança pra mim Que eu canto pra você